Música Olá, eu sou Luciana Vasconcelos. Estamos iniciando mais um programa Creio em Ti, com muita informação, louvor, reflexão e a Palavra de Deus. E hoje temos novidades, temos nossos convidados que estão aqui com a gente, a cantora Miria de Jesus e o instrumentista Júlio. Sejam bem-vindos, muito obrigada, viu? E, gente, não se esqueça de compartilhar, curtir, deixar o seu like no nosso YouTube, Facebook e no Instagram. Lembrando que a Alegre Web TV agora está 24 horas no ar, no site e no aplicativo. Música Vamos começar com uma reflexão maravilhosa que preparei para vocês hoje. Por maior que seja a tempestade, tenha fé que vai passar. Confie e não perca a fé e a esperança, pois quem está no controle de tudo é Deus. Acredite, vai passar. Agora, vamos para os comerciais e voltamos já já. Você que está procurando qualidade, eficiência, profissionalismo para dar aquele toque especial em seu carro, então você tem que visitar daqui em som e acessórios. Equipe qualificada de travas elétricas, insufilmes, alarmes, sensores de ré e som automotivo. Daqui em som e acessórios. Máxima qualidade e experiência. Telefone 3531-9252 ou pelo telefone 98814-8885. Engenheira civil Ana Paula Nascimento dos Santos. Serviços de engenharia civil de alta qualidade. Trabalhamos com projetos, renovação de auto de vistoria, medição de áreas, memorial descritivo, laudos, planilhas, execução de obras e muito mais. Chegou a hora de fazer seu projeto, sua obra? Não deixe de nos consultar. Engenheira Ana Paula Nascimento dos Santos. Contato 383531-7260 ou 3899744-2582 ou pelo e-mail apns.outlook.com. Sabe aquele mecânico de sua confiança? Aquela oficina que te deixa à vontade e resolve o problema do seu carro da melhor forma possível? Assim é a Nunes e Silveira. Uma equipe preparada para resolver com profissionalismo e competência problemas de motor, caixa, suspensão, injeção eletrônica e ar-condicionado. Aqui nós fazemos questão que sua satisfação seja completa, tanto no serviço quanto no preço. Avenida João Antunes de Oliveira 1960 na saída para BH 3531-8264 ou 988-320-178. Infoworld Informática. 22 anos de respeito a você, cliente. A Infoworld é a loja de informática mais completa da região. Aqui você encontra smartphones, notebooks, impressoras, Playstation 4, jogos e a maior linha de acessórios. Trabalhamos também com a alocação de projetores e notebooks para seu evento, interno e externo. Ligue e faça seu orçamento. 3531-3981. WhatsApp 991-167300. Alô a todos vocês que nos acompanham, nos acompanharam aí durante todo o ano. Eu, o Vinícius Saldanha, o Geraldo Camargo. Queremos desejar a todos vocês um Feliz Natal e um ano de muitas felicidades. 2021 de muitas felicidades. Então, nós da equipe Show de Esportes, o Vale de Equipe Tionha, do Falando Esportes, desejamos a todos vocês um Feliz Natal e um prazo pelo ano novo. Felicidades, tchau, boas festas. Alegre Web TV. Alegre Web TV. A TV que só pensa em você. Vamos aprender do nosso programa hoje a fazer um bolo de banana na xícara. É isso mesmo, super fácil, rápido. Quem vai ensinar essa receita é a Núbia Abreu. Vamos lá, roda a vinheta. Olá, meu nome é Núbia e hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer um bolo de banana que vai ao micro-ondas e utilizando a xícara. Ele é um bolo mais voltado para quem quer ter uma vida mais saudável. Para fazermos esse bolo, precisaremos de três bananas, no qual duas serão cortadas em rodelas, uma será amassada, precisaremos de um ovo, duas colheres de farinha de aveia, uma colher de chocolate 70% a 100%, um recipiente para fazer a nossa misturinha, canela e a nossa xícara, no qual faremos o bolo. iremos virar a banana amassada, quebrar o nosso ovo, virar as nossas duas colheres de farinha de aveia, usar uma colher de chocolate, nesse caso aqui é 100%, mas é a gosto. iremos virar a nossa canela, também a gosto, e vamos misturar bastante. Para isso, agora nós vamos untar com azeite de oliva, a nossa xícara que vai para o micro-ondas, e após isso nós vamos fazer a montagem. Nós vamos terminar de colocar a nossa massinha, lembrando que tem gente que gosta de colocar um pouquinho de fermento químico, mas é opcional. E agora nós vamos continuar fazendo o nosso topinho do bolo, com as nossas rodelas de banana. Esse bolinho eu pico por não colocar nem o adoçante mesmo, por causa da banana, que a banana por si já é doce. iremos colocar os 3 minutos, e ir observando. Após aguardar os 3 minutos, esse é o nosso resultado do nosso bolo de banana de micro-ondas. Gostou da receita? Então pegue sua caneta e anote aí. 3 bananas, sendo 2 cortadas em rodelas, 1 amassada, 1 colher de chocolate a 100%, canela a gosto, 1 ovo, 2 colheres de farinha de aveia, misture bastante, unte com azeite de oliva, vire na xícara, leve ao micro-ondas, e deixe uns 3 minutos. E pronto! Está feita a receita. Super fácil, né? E hoje nós estamos aqui com as nossas convidadas especiais, que é a cantora Miriam, juntamente com o instrumentista Júlio, que vai estar louvando para a gente. Vamos para a vinheta do louvor? Estamos aqui com a nossa cantora Miriam, que vai estar louvando para a gente, juntamente com o instrumentista Júlio. E aí, Miriam, qual canção você vai estar louvando para a gente, o pessoal que está em casa? A paz do Senhor a todos. Nós vamos louvar com um louvor, só um pedacinho do nosso louvor, chuva de bênção. Chuva de bênção, restauração, esta chuva vai descer sobre este lugar, Vem derramar Vem derramar sobre nós Tua chuva Vem derramar sobre nós Tua chuva Vem derramar Faz descer sobre nós Tua chuva Vem regar todo o meu ser Lava-me purifica Tira todo o mal que está em mim Sacia minha sede Restaura-me Restaura-me Sacia o meu coração Restaura-me Restaura-me Vem derramar sobre nós Tua chuva Vem derramar sobre nós Tua chuva Chuva de benção, restauração Chuva de milagres e salvação Vem derramar sobre nós tua chuva Vem derramar sobre nós tua chuva Lindo louvor, que benção, né? Que Deus possa estar falando no seu coração Daqui a pouquinho a gente volta com a Miriam novamente, né? E vamos para a hora da informação, voltamos já já Quero te fazer um convite para você estar participando dos cultos com jovens E será no domingo, nesse domingo, dia 27 a 19 horas Na Igreja Assembleia de Deus Na rua 420, nº 640, no Rio Grande E não se esqueça de levar a sua máscara Estamos tomando todos os cuidados Quero te fazer outro convite para estar participando dos cultos na Igreja Resgatando Almas pelas Nações Nos dias na quarta-feira, sexta-feira e aos domingos, às 19h30 Endereço Rua Enologia, nº 80, na Bela Vista Não se esqueça de levar a sua máscara E não saia daí que nós vamos ouvir mais e mais a cantora Miriam E vamos para o Comerciais e já voltamos Pompéu Lá Shopping Móveis de qualidade e bom gosto Você encontra aqui, na Pompéu Lá Shopping Tá com dúvida na hora de mobiliar a sua casa e seu jardim? Venha conversar com Madalena Campos Especialista em design de interiores e exteriores Lembre-se, móveis de qualidade, durabilidade, resistentes e planejados Você encontra na Pompéu Lá Shopping Venha nos fazer uma visita Plano de pagamento sempre ao seu alcance Pompéu Lá Shopping Lanchonete CCC Salgados de qualidade e deliciosos você só encontra Na Lanchonete CCC Encomende os nossos salgados pequenos para a sua festa Aqui você encontra variedade e qualidade Temos também lanches por encomendas super rápidos Lanchonete CCC Avenida Silvio Felício dos Santos 849 Bom Jesus Telefone 3835313698 Lanchonete CCC Consultório Odontológico Dr. Flávio Brígido e Dr. Gisele Brígido Especialistas em aparelhos fixos Implantes, canal, cirurgias, clareamento, restauração e muito mais Temos convênio com Pax do Vale Odontopreve, Interodonto, Belo Dente, Intercard e Secap Consultório Odontológico Dr. Flávio Brígido e Dr. Gisele Brígido Preços que cabem no seu bolso Rua das Mercês 253 no centro de Diamantina O caminho da moda vem a comprovar A Loja São Paulo vai te conquistar Moda masculina, feminina e infantil A Loja São Paulo te atende com carinho A Loja São Paulo tá sempre com novidades Loja São Paulo, o melhor preço da cidade Loja São Paulo, o melhor da moda masculina, feminina e infantil Roupas e acessórios com o melhor preço da cidade Rua Augusto Nelson 217, telefone 3531 1171 O caminho da moda Loja São Paulo Supermercado São Gonçalo Completo para melhor atender seus clientes Sacolão, açougue, padaria, bebidas e tudo o que você precisa para o seu dia a dia Confira nossas promoções nas redes sociais, Facebook e Instagram Supermercado São Gonçalo Bom atendimento, preço baixo e qualidade Você encontra aqui Faça já o seu cartão de compras E venha fazer parte dessa família Em Diamantina, rua Nossa Senhora Aparecida nº 13 no bairro Bela Vista Em Couto de Magalhães, avenida Diamantina 183 Supermercado São Gonçalo Sempre perto de você Lagoa Materiais de Construção Aqui você encontra os melhores materiais de construção Do início da sua obra até o acabamento Cimento, ferragem, tinta, madeira, pisos e muito mais Tudo em um só lugar Com a qualidade máxima e o atendimento especial a você Lagoa Materiais de Construção Ajudando você a construir seus sonhos Rua Elvira Ramos Couto 65 no bairro Bom Jesus Olá, eu sou a Luciana Vasconcelos Apresentadora do programa Creio em Ti Gostaria de desejar a você e toda a sua família Um Feliz Natal Refleto de amor, carinho, paz e muita oração em seu coração Boas festas e um Feliz Natal A TV que só pensa em você Voltamos novamente com nossos convidados Quero agradecer a vocês a participação Cantora Miria E aproveitar um pouquinho dela e fazer umas perguntinhas Miria, conta um pouquinho de você Sua história, resumidamente Que é muito bom a gente estar ouvindo Os louvores A minha história é uma história que todo mundo conhece E vem de família Que são cantores Minhas irmãs Não são cantoras de CDs Mas cantam em casa Na igreja Meu pai, pastor Antenor E Deus tem abençoado o nosso amor Amém É muito bom, né? Estar ouvindo as experiências Miria, eu queria te fazer uma pergunta Que, assim, uma música do seu repertório A repertório preferida Você fala assim, não, essa música É a que eu mais gosto do repertório do meu CD Então, a música Chuva de Benção É a música que marcou a minha história, né? E que me fez ver o sobrenatural de Deus Porque Deus falou muito ao meu coração Eu estava no serviço, trabalhando, lavando louças E o Senhor me deu essa canção ali E é uma canção que eu chorei muito, né? Nos pés de Jesus por causa desse louvor Que foi um louvor que marcou mesmo a minha carreira Amém E, assim, o pessoal de casa também tem dúvidas, né? É, assim, de saber como que a música entrou na sua vida A partir de quando, assim, você falou Não, vou começar a louvar Na verdade O meu desejo era ser missionária, né? Era... Nunca imaginei louvar, cantar na igreja E em outros lugares Mas, a partir do momento que Deus me chamou Foi no salãozinho que tinha lá no Rio Grande Nos quadro intenso E ali Deus falou grandemente comigo E eu comecei a louvar E aí, de repente, as pessoas começavam a me convidar para louvar E eu... Doida para pregar Porque eu queria pregar também a palavra Eu queria ser pregadora Não cantora, mas pregadora da palavra E... Mas todos os cultos que eu ensaiava uma mensagem para pregar Eu ia e louvava E assim começou a milha de Jesus Aí, gente E, resumindo, a última pergunta aqui para finalizarmos É... Defina para a gente, de casa, quem está A palavra família Como você definiria a palavra família? Família é tudo, né? E... É... Deus, né? Nas nossas vidas Verdade Então, que... Ela quer dizer que... Família, que Deus é em primeiro lugar, né? E... E... Que Ele esteja no centro, né? É... Família e Deus Amém Amém Ou seja, Deus, família Amém, gente É... Vamos para o momento da palavra Hoje estamos com um tema muito interessante Que vamos falar sobre Jesus O verdadeiro sentido do Natal O melhor presente Amém, antes de começarmos a palavra O Júlio É... Sabemos que o melhor O maior sentido É Jesus, né? Então, que nesse Natal Você de casa É... Que o maior sentido Das nossas vidas Seja Jesus Que muito além Que presentes, né? Que é muito bom a gente ganhar presentes Muito bom a gente Fazer festas Comemorações Reunir famílias Mas o maior sentido disso Que seja Jesus Nas nossas vidas Que Ele seja o centro Às vezes a gente É muito bonito, né? Fazer os enfeites, né? É interessante Mas... Que não fique só nos enfeites Nos presentes Mas que possamos lembrar Que o maior sentido Que o maior sentido Seja Jesus Eu fiz um resumo Só um textinho aqui Super interessante Que eu achei Que... Natal É alegria E é comunhão É esperança Em ter Jesus Em nosso coração Então, agora a gente Está falando mais que festas Presentes, né? É... Que esse dia Possa ter sentido Que nós possamos levar Primeiramente lembrar Do nosso Salvador Lembrar do amor Tão grande Que Ele fez por nós Naquela cruz Que foi o maior presente De Natal Que Ele nos deu Que foi morrer na cruz Por amor a nós Para perdoar Os nossos pecados Para nos limparmos E que você Possa lembrar Que o maior sentido Do Natal Não só em presentes Festas Mas que seja Jesus No meu coração No seu coração Na sua família Que Jesus possa ser o centro Do seu lar Da sua família Que Jesus possa estar À mesa Com você Que Ele venha Ser convidado Então que nós Possamos lembrar Sempre de Jesus Porque às vezes Tem gente Ah, chegou Natal Vamos lembrar De tantas coisas Mas esquece Do maior presente Que é Jesus Não é mesmo? Então fique com essa palavra No seu coração Que o maior sentido Seja Jesus Que Ele possa estar aqui No seu coração E que Ele possa ser o centro Da sua vida Da sua família Então que vamos agradecer Natal É momento de agradecermos É momento de alegria De agradecermos Porque nós não merecemos Mas o amor tão grande Ele fez por nós Ele nos amor Primeiro Que deu o seu Filho No ingênito Para que todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Pena que já estamos acabando Quero agradecer os convidados E você de casa Feliz Natal Para você Para toda a sua família Que Jesus possa ser o centro Nos nossos corações Da nossa família Que Jesus possa ser sempre O seu convidado Que Ele seja o primeiro A chegar E o primeiro a ficar Foram noites Intermináveis Eu só chorava Bem no ar Aulgem da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Como águia Solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma peste Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci O queijo E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Amém Amém Deus abençoe Relembrando Sábado que vem Teremos mais programas 17 horas Esperamos por você Não esqueça de Compartilhar Curtir E se inscrever No nosso canal Facebook Youtube Instagram E agora Estamos 24 horas No ar No site www.alegrowebtv.com.br Ou pelo nosso aplicativo Que já está disponível No Play Store Alegro Web TV A TV que só pensa em você Tchau Fique com Deus E um ótimo final de semana Tchau